Olá amigos, olá você ligado aqui no canal do Ariel Seubach no YouTube. É, vem chegando mais um vídeo, o nosso tradicional vídeo do dia, a informação mais legal, mais relevante, que eu trago em formato vídeo hoje pra você. Quero trazer uma matéria que eu trouxe aqui no meu programa de rádio, da Rádio Arapuro de Palácio Fundo, nesse dia de hoje. Achei interessante, trouxe a notícia aqui para os meus ouvintes, e achei interessante convertê-la em formato vídeo e disponibilizar também a você que é inscrito aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Essa informação sobre a máscara. Dizem que o brasileiro é um ser criativo, mas o ser humano em si que é, né? Imagina só uma máscara onde está impresso o seu rosto, a parte que fica coberta, fica impressa sobre a máscara, e aí você usa como se não estivesse usando nada. Então, na sequência, essa notícia na íntegra pra você, tá bom? Segue o convite, inscreva-se no canal, acione o sininho, caso ainda não seja inscrito, só desta forma você recebe o vídeo do dia, tá bom? Aqui na tela também tem o atalhozinho pra você, você já sabe. E acesse meu site, é www.divuliconosco.com.br No Google é Divulgação by Ariel, entre lá, acesse lá, tem muita coisa legal, muita coisa bacana, especialmente pra você. Notícias, curiosidades, dicas, rádios, e claro, a nossa prestação de serviços. Aquele abraço do Ariel Selba, e até o próximo vídeo. A máscara usada para impedir a contaminação por coronavírus tem um ponto negativo, impede que o usuário desbloqueie o celular por meio do reconhecimento facial. Assim, uma brincadeira na internet virou um produto que pode ajudar a evitar a epidemia, sem prejudicar as funcionalidades do smartphone. Daniel Baskin é seu, de uma empresa de tecnologia, e postou um tweet com a imagem de uma máscara de proteção com a impressão perfeita do rosto de uma pessoa. A repercussão foi enorme e ela criou um serviço que vende o produto personalizado. Usando a máscara N95, o modelo mais adequado para impedir a transmissão de doenças por via respiratória, a tecnologia imprime uma foto do rosto do cliente, sem distorções. Abre aspas, nossa impressão usa tinta não tóxica e não afeta a respiração, fecha aspas, afirma a Daniele. A empresa garante que depois de diversos testes, a máscara funciona como o reconhecimento facial do smartphone e é totalmente segura. Elas ainda estão em desenvolvimento e fase de pré-venda, mas o preço estimado é de 40 dólares ou 180 reais em conversão direta, e pode ser encontrado pelo site da empresa. Abre aspas, eu não planejo lançar o produto enquanto máscaras no mundo estiverem em crise por conta do coronavírus. Existe uma lista de espera, mas não uma data de lançamento, fecha aspas, afirmou ela. Enquanto o projeto oficial de Daniele não sai do papel, algumas pessoas públicas decidiram criar suas próprias versões. A jornalista do canal americano ABC7, ABC7 News, a Dion Lim, publicou em suas redes sociais a versão caseira do produto. Tem uma foto aqui bem legal, hein? Realmente, claro que você percebe que tem uma máscara ali, mas ficou bem legal, bem interessante. O que você acha dessa ideia, amigo ouvinte? Você usaria uma máscara que tem o seu rosto impresso nela? É mais uma modinha que vai chegar daqui a pouco por conta do coronavírus. Máscara protege de doenças sem prejudicar o reconhecimento facial. Empresa imprime o rosto do cliente sem distorções e máscaras de proteção para não afetar o recurso de segurança do smartphone. E aí